Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, processo seletivo 2020.1 para Medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos fazer a leitura do enunciado. Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 450 alunos de um colégio estadual para saber os tipos de calçados mais usados pelos alunos do referido colégio. A pesquisa apresentou os seguintes resultados. 48% dos alunos usam sandália. 22% dos alunos usam tênis. 30% dos alunos usam sapatos. Aí você tem o gráfico aqui. O resultado acima foi representado pelo gráfico de setores, como mostra a figura. Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo θ mede, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O enunciado é claro. Ele pede o valor de um certo ângulo θ. Examinando o gráfico, nós percebemos que o ângulo θ está associado aos alunos que usam sapato. Nós sabemos que 30% dos alunos usam sapatos. A gente pode organizar as coisas assim. Aqui eu vou colocar as porcentagens e aqui eu vou colocar as medidas correspondentes aos ângulos em graus. Por exemplo, 100% corresponde a todos os alunos. Isso corresponde também à totalidade do gráfico. E, portanto, está associado à medida de 360 graus. Mas nós estamos interessados no ângulo de medida θ, que corresponde àqueles alunos que usam sapatos. Isto é, 30% do total. Aqui está. As porcentagens e as medidas em graus correspondentes são grandezas diretamente proporcionais. Então, sim, para resolver aqui, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Vamos lá. Por um lado, eu vou ter 100 vezes θ, que eu posso escrever 100θ. E isso deve ser igual a 30 vezes 360. Aqui está. Para determinar o valor de θ, eu vou dividir os dois lados dessa equação por 100. Do lado esquerdo, 100θ dividido por 100 fica só θ. Do lado direito, a gente fica com 30 vezes 360 sobre 100. A gente pode simplificar cortando esse zerinho com esse zerinho. Isso é equivalente a dividir 360 e 100 por 10. 360 dividido por 10 dá 36. 100 dividido por 10 dá 10. Eu ainda posso cortar esse zerinho com esse zerinho. Isso é equivalente a dividir tanto o 30 como o 10 por 10. 10 dividido por 10 dá 1. 30 dividido por 10 dá 3. Como no denominador sobrou apenas o 1, eu posso me concentrar apenas na multiplicação que eu tenho aqui no numerador. Isto é, basta calcular 3 vezes 36. Fazendo essa continha, você encontra 108. Isto é, podemos dizer que θ é igual a 108 graus e, portanto, o item correto é o item D de dado. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. 100% corresponde ao total e, portanto, está associado a um ângulo de 360 graus. Perfeito. O ângulo θ procurado está associado aqui no gráfico aos alunos que usam sapatos. E a gente viu aqui que eles correspondem a 30% do total. Então, você fez que 30% corresponde ao certo ângulo θ. Exatamente. A porcentagem e a medida do ângulo correspondente são grandezas diretamente proporcionais. Por isso, você apenas multiplicou em cruz e igualou os resultados. Perfeito. Foi o que eu escrevi bem aqui. Dessa linha para a linha seguinte, eu dividi os dois lados da equação por 100. 100 θ dividido por 100 ficou só θ. E do lado direito, eu escrevi 30 vezes 360 sobre 100. A gente fez algumas simplificações e uma multiplicação e encontramos 108. Isto é, θ é igual a 108 graus. Portanto, o item correto é o item D de dado. E aí, o que você achou dessa questão? Qual é o nível dela? Fácil, médio ou difícil? Deixe um comentário com a sua opinião. Além disso, se esse vídeo te ajudou, deixe também no seu comentário uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode resolver essa questão aqui, também da Unifor. Uma resolução para essa questão estará presente entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. Você pode resolver e logo em seguida conferir. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. Essas aulas também podem ocorrer via Skype. Caso você tenha interesse, mande uma mensagem via WhatsApp e a gente pode agendar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus